O Grupo de Pesquisas do Epicentro do Departamento de Saúde da Comunidade da UFSM está selecionando estudantes de graduação para atuarem no estágio de iniciação científica na área de psicologia. Para concorrer à bolsa ou voluntariado, é necessário que o aluno tenha disponibilidade no turno da manhã, entre setembro e dezembro de 2013. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail que aparece na tela até o dia 28 de julho. Ellen Barbiero, para a TV Campos.